Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave, bora pra mais uma gameplay de E-Football 2024 Agora nós estamos nos PVP mano, brabão, agressivo, eu tô na oitava divisão Se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal Aqui embaixo mano, tem um QR Codezinho daquele Pix Maroto, qualquer ajuda aí, tá ligado né meu truta que é daquele modelão Todos os dias, perdão, todos os dias rola uma live, pode ser de League of Legends, Call of Duty ou qualquer jogo que eu me sentir à vontade pra jogar Videogame é pra gente se divertir mano, tirar um baratão depois um dia de trampo Então bora pra essa gameplay aí que o mano do Vascão aqui do lado aqui também é Vasco vs Vasco agora Vamos ver o que vai acontecer, espero que vocês gostem aí E bora pra gameplay E mano, o bagulho tá ficando gostoso velho, tô começando a aprender mesmo essa parada aqui E pô, tô me divertindo demais mano Se vocês tiverem alguma dica de game rapaziada, deixa aqui nos comentários mano Dá uma moral pra nós aí, deixa o seu likezão E vamos se divertir mano Quem não aí tá escolhendo os Gary dele Vamos escolher os meus Gary Vamos ver que diabo vai dar Mano aqui em Londrina tá um calor do caralho Caralho Quente pra porra E é isso Então bora pra gameplay Vai tiozão Demora pra caralho Você deu um cigar revelis Que a gente é movido a café, cigarro, puro ódio e um pouco de amor anal Ainda não avançamos muito na competição Mas tem time que já está prestes a alcançar o que quer É muito raro acontecer tão cedo assim Mas esta é a situação Basta uma vitória E a vontade de conseguir tá estampada na cara dos jogadores Nada como sentir a vibração da torcida Antes de uma partida assim Milhares de vozes cantando sua paixão É de arrepiar Opa, o jogo começou Os caras tão rápidos hoje, hein Nem deu tempo de eu falar Pra mim foi falta O Luiz também achou Está marcada Os níveis são iguais Vamos ver o Gary Rashford Bola pra ele na lateral Partiram da defesa para o ataque Forçou demais o passe Despachou pra longe Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Chegou junto Desarmou o adversário Abriu pela esquerda Abriu pela esquerda Foi bem ali na defesa Olha o lançamento Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra descer Não dá pra descer Que perigo Essa foi por pouco Lançamento pra Rashford Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? É a chance do contra-ataque Bola enfiada pelo meio da defesa Mandou uma bola enfiada Elber Vem a batida Ele tá desesperado pra mexer no placar Dessa vez não deu Tá pressionando, tá criando boas oportunidades O gol tá bem próximo, tá maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time não tá querendo aprender Foi falta, nenhuma dúvida Passe fora do Pruma, hein? Bola enfiada entre a marcação Boa bola Recebeu o embo Rashford, bora da Pruma Ninguém consegue acreditar Nem os adversários, nem os companheiros de time Nem a bola Ele não costuma errar esse lance Agora Lewandowski Meteu ali pela direita O passe não foi bom É Lá vem a batida Meteu ali pela esquerda Passe fora do Pruma, hein? Dentro da área É pra ele Eles já recuperaram a bola de novo Mbappé Ele viu uma boa opção na frente O Vassic Chegou rasgando E roubou a bola Mbappé A metida de bola pela direita Aí vocês ficam reclamando Que eu corneto Quando vocês jogam Cara, não dá pra acertar o passe Um só, vai Um Mandou a bola ali pela esquerda Lewandowski Corte preciso Na bola Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso O menino quer esfriar o jogo Fez o passe A cara dele Já diz tudo É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Agora Lewandowski Boa bola Pode dar certo Mandou a bomba Gol Pra incendiar o jogo É mais um passo rumo à vitória Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica Ele sabia o que tinha que fazer Foi só executar Falar o que dessa defesa, hein, Milton? O Leandro deve estar pensando Se é que dá pra gente falar o que ele está pensando, né? Que companheiros que ele tem, hein? Que companhia, hein? O cara estava sozinho Eles conseguiram sair na frente Agora muda o jogo Muda de figura a coisa O adversário vai ter que sair lá de trás E o time ganha o lateral Não acertou o pé Mandou pra absolutamente ninguém Saiu ali na lateral Passe pra frente Boa abertura na ponta Chance para a Rashford Mbappé O Dawan Estava de olho Chegou junto Ficou com ela Mandou um balão lá pra frente Meteu ali Por entre os adversários Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Lewandowski Vem o passe Tentativa de passe Mas houve o corte por ali Estava bem colocado Está terminado o primeiro tempo Fim de primeiro tempo As duas equipes vão para o vestiário Depois de um bom jogo A única leitura possível Desta etapa inicial É que não tem nada a ganho Quem mostrar mais aplicação tática E vontade nos próximos 45 minutos Pode chegar à vitória O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação e na contenção Está fazendo muito bem o seu trabalho E justificando a vitória 1 a 0 É o placar por enquanto Mal terminei de falar E a bola já está em jogo Vamos em frente Olha, se eu fosse ele Isso ia continuar jogando Como se estivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Pra manter essa vantagem Opa! Falta dele ali Não tem discussão O juiz levou só na conversa Não sai o cartão A metida de bola Lewandowski vai fazer o gol Não teve moleza Messi O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Figo Não deu certo desta vez Tentou o passe O time conseguiu o contra-ataque Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Lançamento pra Rashford A metida de bola O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Está armado o contra-ataque Tenta achar alguém desmarcado É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Só posso concordar, Milton Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem pra marcar, hein? E precisa marcar Pelo menos dá uma cercadinha Faz uma sombrinha pra misturar lá no meu campo Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples Enfim Precisa marcar um pouquinho Não pode deixar a bucha sobrar lá pra turma de trás Tem mudança, hein? E acho que já estava pra acontecer faz um tempinho Ronaldo Vem pro jogo Já era previsto Está claro que o técnico quer o time jogando pra frente Vai carregar ainda mais o setor ofensivo Nesse Ronaldo Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso O passe não foi bom Figo Boa bola Ótima jogada na frente A batida Mantou a bola pra frente Já foram em cima de novo Abriu pela esquerda Exagerou na força Em bola do goleirão Tá difícil agora, hein, mano? Tentou um companheiro mais adiantado Fez o passe Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Saiu a bola A substituição está acontecendo Levantovski Passe fora do prumo, hein? Gross Boa construção de jogo Tocando pra frente E avançando Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás Kimmich 1 a 0 E o jogo já tá caminhando pro fim Lá vem ele pela direita Mandou a bola pro ataque Recebeu livre na ponta Olha a bomba Ele perdeu a chance De acabar com o jogo Parece que ele agora Está mais ligado no jogo Tá com jeitão De quem vai fazer o segundo gol Se der a chance Ou ele vai lá e cria Adora, filho Adora O Scott Strada O Kiesa Chance para Rashford Mais uma chance perdida Ou eles melhoram essa pontaria Ou não vai dar, não Álvares Não tem muito tempo sobrando E quando sobra uma bola É o que aconteceu Nada Corta a linha de passe Fez o lançamento pra frente Álvares Já estamos nos acréscimos Falta muito pouco O passe não foi bom Pode ser perigo Olha o chute Vai entrar Gol Agora não tem mais jeito Jogo liquidado Ele teve muita tranquilidade Pra driblar e finalizar E a gente também tem que destacar Como ele estava sendo bem marcado no lance Mesmo assim ele conseguiu uma brecha E foi o suficiente Pra conseguir finalizar e marcar Impressionante Eu acho que o maluquitou aí É isso É isso Fudeu Coisa boa Vamos jogando Vamos jogando Aí tem que ganhar o bagulho Deixa o maluco Quito mesmo Será? Quito, pai Quito, bruto Rude Agressivo Aí coisa E é isso rapaziada Essa foi mais uma gameplay de eFootball 2024 PVPzinho Tô jogando bem mano, o que vocês acham? Fala aí, tamo junto e até a próxima